O cliente diz que sua principal preocupação com o plasma é a baixa qualidade do furo. Os dois problemas mais comuns são a conicidade do furo, em que o diâmetro da parte superior e inferior do furo não coincide, e a presença de danos na entrada do corte ou cavidades dentro do furo. Ambos impedem que os furos fiquem prontos para receber parafusos e requerem operações secundárias bastante caras para serem corrigidos. A tecnologia True Holder Hypertherm, com patente pendente, elimina tais problemas usando uma combinação específica de parâmetros de processo determinados pelo software de aproveitamento e de otimização de processos. Depois de importar o desenho CAD para o ProNest, o programador atribui o tipo específico do material à espessura e à corrente. O software de aproveitamento e de otimização de processos agrupa a peça e aplica automaticamente as rotinas ideais de movimento da tocha e as técnicas de corte especializadas necessárias para atingir qualidade True Holder, com base na geometria da peça, incluindo espessura, tamanho do furo e corrente. E faz isso automaticamente, mesmo que as peças do agrupamento tenham geometria diferente e diversos tamanhos de furo. Com qualquer material? Não, a tecnologia True Holder foi concebida para aço carbono e otimizada para proporções de até 1 para 1 entre diâmetro e espessura. Só para lhe dar uma ideia da quantidade de informações que está sendo programada, veja essa lista de códigos que foi gerada para cortar apenas um furo. Ela contém todas as instruções para ajuste de seleção do gás do processo, taxas do fluxo de gás, corrente, métodos de perfuração, técnicas de entrada e saída, velocidades de corte e tempo de corte. Todos esses parâmetros do processo são ajustados automaticamente, sem intervenção do operador. É fácil ver como isso poupa um considerável tempo de ajuste na fábrica e elimina possíveis erros pelo operador, principalmente se você vai lidar com um conjunto de peças complexo como esse. Isso também garante consistência. Você obtém a qualidade True Holder em múltiplos turnos e com múltiplos operadores. Então você afirma que até o operador novato do segundo turno pode cortar furos tão bem quanto o meu melhor operador? Isso mesmo. Desde que ele use componentes compatíveis com o True Holder, quando o programa de peças ou grupo está completo, ele é convertido em um arquivo NC e está pronto para passar para o CNC. Então basta o seu operador de máquina selecionar o arquivo do programa de peças no CNC, o Cut Pro Wizard, integrado no CNC Hypertherm. Guia o operador passo a passo, mostrando ainda os consumíveis que são necessários para o trabalho e como devem ser instalados. Basta o operador alinhar a placa e pronto. O CNC funciona então com o controle de altura da tocha e o sistema de plasma para completar o trabalho com perfeição. E uma vez que os parâmetros operacionais são exibidos na tela em tempo real, o operador pode acompanhar todo o trabalho. Bem, isso tudo é muito bom, mas como ele elimina a conicidade dos furos e minimiza os danos na entrada do corte? Usando uma combinação exclusiva de troca dos gases de proteção, de ajuste do tempo e do uso dos parâmetros de processo ideais. Vejamos esse processo passo a passo. Enquanto a tocha se coloca em posição de perfurar, a tecnologia True Holder usa uma combinação de plasma, oxigênio e de gás de proteção a ar para perfurar o furo. Perfurar com gás de proteção a ar minimiza o tamanho do orifício de perfuração e os respingos de escória. Quando está em posição, a tocha perfura no centro do furo, ajustando automaticamente a compensação de curve sem trocar o ponto de perfuração. Com a compensação de curve tradicional, o formato do furo pode ficar distorcido. O software de aproveitamento de otimização de processos Hypertherm leva isso em conta e garante que a tecnologia True Holder perfure diretamente no centro do furo. Quando a perfuração está pronta, ele troca automaticamente para plasma, a oxigênio e o gás de proteção, a oxigênio para executar o corte de furos. É o console de gás automático que permite passar para uma taxa de fluxo baixa do gás de proteção com o teor mais baixo de nitrogênio. Depois, usa uma velocidade de entrada específica para o tamanho do furo, para a espessura e para a corrente e aplica uma entrada em forma de semicírculo. O uso da forma de semicírculo permite uma transição mais suave entre a entrada e a saída. Quando a entrada é finalizada, a tocha passa para uma velocidade mais rápida para cortar furos. A velocidade do corte do furo, a composição do gás de proteção e a taxa de fluxo do gás de proteção são otimizadas, praticamente eliminando a conicidade do furo. Próximo ao fim do corte, a corrente começa a ser automaticamente reduzida para fornecer a quantidade ideal de energia de corte ao material, que ainda resta no furo. Depois, ao começar a efetuar a saída, a corrente é desligada, mas a tocha ainda mantém velocidade total, aplicando automaticamente o comprimento de saída ideal para evitar sobrequeima da superfície do furo. É essa combinação de tempo e desaceleração da corrente e de técnicas de entrada e saída que minimiza a cavidade e o desvia para a parte externa do furo. Quando o corte de furos termina, a tocha volta automaticamente para gás de proteção ao oxigênio para o corte externo. Isso mantém os cortes praticamente sem escória e permite produtividade ideal em cortes externos mais longos. Resultado, furos prontos para receber parafusos e mínimo de escória, fácil de remover. Isto é incrível? Tudo já sai perfeito da máquina. Praticamente sem nenhuma conicidade, as cavidades são mínimas e se voltam para a parte externa do furo. Nenhum outro concorrente oferece isso. E tudo é feito sem intervenção do operador. É a combinação de processos otimizados, ainda com patente pendente e a perfeita integração de todos os componentes em operação simultânea, que tornam a tecnologia True Holder Hypertherm verdadeiramente única.